Super Mario Odyssey! Caralho! Vocês sempre quiseram que eu jogasse isso em live? Já dá pra ver no menu que a Nintendo mandou um dos melhores trabalhos deles em anos. Aqui ó, o nome do jogo, Super Mario Odyssey. Aqui a gente tem os clássicos cristais gigantes que o Mario tem que coletar a cada fase, né? Ele coleta vários cristais e aí ele coloca esses cristais na nave dele, se eu bem me lembro. Que nesse caso talvez seja essa árvore caramujo voadora aqui. Não joguei essa versão ainda do Mario, né? Então não sei. Podemos jogar em... Bom, tela cheia e o Windows 8. Pô, primeiro jogo da Nintendo que deixa isso, hein? Vamos lá, né? Novo jogo. Que legal essa câmera aqui, hein? Pô... Não, aqui ó, calma. Eu vou mexer um pouquinho o mouse. Vou mexer bem pouquinho o mouse, só pra vocês entenderem com o que a gente tá lidando, ó. Agora eu vou mexer bem pouco o mouse. A câmera escorrega pra caralho. Caralho, a escolha deles de deixar no silêncio completo é meio duvidosa. Que beleza! Eu tô pegando todos os diamantes aqui. Dungeon no céu. Vamos lá, essa daqui. Tá, puta! Eu sempre ouvi dizer que a trilha sonora do Mario era irada. Mas era isso que eu esperava? Ai, meu Deus! Os Goombas! Cara, cada moeda tem um som diferente, gente. Caralho, a quantidade de detalhes implementada nesse jogo. Na moral, a Nintendo mandou... O que é isso? Nem fudendo! Dá pra dar um wall slide, mano. Que jogão... Nintendo! Ó, os bichos vão cair agora. Nem conseguiram cair. Mano, não acredito. É o cuspidor de bolas. Igual a quem? Ai! Toma! Mano, perfeito! É o lançador de míssil. Clássico da saga Mario. Será que essa cama elástica nos manda alto? Porra! Porra se manda! Calma, o que acontece se eu cair de novo perfeitamente nela? Se é que é possível... Esse caralho, cara, é muita diversão esse Mario. Ih, a diversão meio que acabou. Ó, não! Você morreu! Caramba, Mario. Tem que ser um pulo bem... Tá lá. Otimizado. Foda. Esse é o Mario que eu gosto, velho. Ah, não! Plataformas que caem. Caralho, Mario é um jogo bom pra caralho. Puta que pariu. Tá, assumam que pisar nesses bichos devem matar eles. Clássico Mario. Já era, pisei. Matei. Ih, caralho! Qual é? Ah, que sacanagem. Dá pra dar mó socão. Se liga. Nossa, bosta! Tu aperta pra agachar no ar e tu levanta. Automaticamente. Alguns pixels de altura. Só fazer assim e a gente já garante nossos pulos todos de agora em diante. Vocês não viram nada. Caramba, hein? Tamo no vilarejo. As ruínas do vilarejo. Eu acho que aqui era onde a gente deveria estar, que é o tutorial. Quer ver, ó? Pegue 10 moedas pra ganhar vidas extras. Toda a fase tem 3 diamantes azuis escondidos que dão ativamente na Steam. Tá, ali a gente tem os bichos malditos, mas eu preciso daquele azul ali, né? Vocês sabem que eu preciso de ativamente na Steam. Eu me colidi no bagulho. Caramba, eu realmente ganhei um ativamente na Steam, gente. O jogo não é mentiroso. Como é que eu desço daqui pra ir pro resto do mapa? Será que eu só pulo? Tô com um pouquinho de medo, não vou negar pra vocês. Tô achando que isso aqui é meio alto. Tá, sobrevivi. Tá só o meu chapéu saindo dentro d'água, mas sobrevivi. Aí eu preciso encontrar o diamante vermelho que me possibilita sair da fase. Não que eu queira. Porque eu tô me divertindo explorando esse universo. Porra, é essa? Tá, porra! Caralho, o monstro é mal. Algo mal. Eita, porra. Nossa. Nossa, eu jogo muito. Caramba. Uou! Ah! Você ganhou. Eu não tô acreditando que isso tudo aqui é chave. Eu não tô acreditando que isso aqui tudo é fase. Lava Land. Ah, não. É hoje. Yes! A minha música favorita está de volta. Interessante que tem esse elevador. Mas se liga. Se liga aqui que o Mario o fodão faz. Desce fazendo Super Hero Land. Eu fui esmigalhado pela plataforma e subi nela. Ah, o cara cancelou no meio do ar Marcos Brossers. Porra, por que que tem um moedão gigante atrás de mim agora? Hã? Aqui tem uma pílula aqui, hein? Um paracetamol. Aqui, ó. Foda-se elevador. Pra quem precisa de elevador quando tá o porra do melhor encanador da porra do mundo, velho? Aqui, ó. Only italianos know this. Algo me diz que esse coração está um pouco alto. Oh, não, Mario. Vamos zerar esse mapa. Achamos o mapa. Achamos. Tava só escondido do outro lado numa montanha gigante. Ó, que bem programado esse monstro aqui nesse lugar. Caramba. Caramba. Pera, lá deve estar o diamante azul. E tem alguma coisa estranha. Será que é um morcego voador? Ó o diamante azul ali do lado. É uma bandeira de checkpoint. Eu não tô acreditando. Eu não estou acreditando que encontramos... Tornou-se vermelha. Lá tá o negócio que finaliza a fase. E aqui tá o último diamante pra eu pegar os meus achievements, né? Que vamos concordar. É muito importante. Porque, tipo, tu não pode dizer que tu tem uma carteirinha gamer. Meu Deus! Existem pelo menos 36 porque o achievement que subiu aqui dizia 36 o número desse diamante. O que que aconteceu? Você pode estar se perguntando agora. Eu caí desta... Não, peraí. Vocês vão ter que me desculpar. Eu consigo pular de parede em parede? Vamos zerar isso aqui igual heróis, então. Vamos zerar isso aqui igual gênios. Pode me devolver pro jogo já, caralho. O jogo não me... O jogo não me deu o cheque... Alô! Eu não consigo apertar ESC. Eu não... Eu não consigo apertar o ESC. O jogo simplesmente deletou o player e eu acho que com o player vai junto todas as informações de controle do jogo. Os caras confundiram Bigfoot com Food. Mano... É esse. Vamos na floresta do... do comida grande. Que não é o pé grande, é o comida grande. É realmente comida... Mano... Que plot twist. É realmente uma comida de... Isso aqui parece uma boia com um ray tracing. Mano, isso é uma boia. Uma porra do melhor render do mundo. Chega até a travar o jogo quando eu olho. Cara, são comidas gigantes mesmo. E nem tem música no jogo. Pra demonstrar o quê? Que o mapa... Demonstrar que o jogo é uma merda. Oxinha gigante. Achei que era uma lesma do Dark Souls. São igualzinhas. O que é isso aqui que tá tremendo pra caralho? Sal. Ketchup. Ó, legal. Não dá pra ir pra cá. Que bom. Ih, dá sim. Não, não dá não. Calma aí. E agora? Dá sim ou não dá não? Ih, dá sim! Só que daí... Como é que é? Quando o cara é bom, o cara é bom. Não adianta. Não adianta. Parem. Parem de tentar. Parem de tentar. Apenas. Não tem nada que vocês possam fazer que vai me impedir. O quê? O que é isso, gente? Tem uma força maligna. Tá, assumo que tem que matar esse merda pra poder seguir. E... Ai! Caralho. Ai, caralho. Toma. Errei. Toma. Errei. Ah, que sacanagem. Fiquei duas horas em silêncio focado na gameplay dando tudo de mim. Aqui, ó. Ó a música de cemitério. Vou morrer nessa porra. Eu acho que eu vou morrer nessa... Ai, que legal. Legal. Ó o caminho que temos a fazer. Pouca coisa, hein? Pouca... Não consegue, não? Não consegue, né? Ih, conseguiu. Pô, toma, então. Puta que pariu, hein? Voltou como quem não quer nada. Maldito. Morra! Morra na lava! Dessa vez eu vou mandar bem. Porra, não... Não só mandei bem como mandei ótimo. Para. Para. A lava sobe e... O jogo me iniciou! No meio do nada pra me dropar de novo. Terra dos piratas. Vamos ver. Ó! Tem realmente tema de piratas. Legal. Tomei uma bucha já na cara. Eu tô achando que essa água aqui me mata dessa vez. Eu acho que se parar não mata porque tem que ter um jeito de chegar no barco, né? Caralho! A gente... Caralho! O cara é o melhor do mundo. Vamos lá. Vamos correr até lá ao outro lado. Pô, isso aí vai ser legal, hein? Legal, hein? Único jogo com fase aquática que é divertida. Caralho! Aí tu acertou em cheio. Ó! Olha como tu acertou! Mano, o cara tá nadando. O cara tá nadando num lugar que ele podia muito bem estar de pé já, velho. Olha isso aqui! Pera, se eu pul... Eu cheguei na porra da ilha, eu fui tentar pausar pra ver se eu conseguia pular, pausar e pular de novo e aí eu descobri que esse botão não pausa e sim volta para o início de novo. Sakura, Sakura Nase conani cura con anima está aberta, lascai por onde se passa tasques, façete kudasai Sakura, Sakura Nase conani cura con anima está aberta, lascai por onde se passa tasques, façete Tchau, tchau!